Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos continuar estudando sobre razões. Nesta ocasião vamos ver razões escritas na forma decimal e razões escritas na forma percentual. Vocês poderão acompanhar este conteúdo a partir do livro didático de vocês, da página 207 do livro didático de vocês. A razão entre dois números, ou entre duas grandezas, mesmo que sejam de espécies diferentes, também pode ser expressa na forma decimal. Considere a situação a seguir. Clarice acertou 45 questões de um exame composto de 90 questões. O desempenho de Clarice é medido pela razão entre o número de acertos e o total de questões. Ou seja, 45 dividido por 90. Simplificando esta fração, 45 está para 90, obtemos a fração irredutível 1,5. E dividindo-se 1 por 2, o numerador pelo denominador, obtemos um número decimal 0,5. Esta razão aqui, 1 está para 2, indica que a cada duas questões do exame, Clarice acertou uma. Então, o fato de a razão entre o número de acertos e o total de questões ser 0,5 ou 1,5, indica que Clarice acertou metade da prova. Ou seja, 45 das 90 questões. 45 é metade de 90. Nesse caso, nós podemos observar que a razão entre o número de erros e o total de questões também é 0,5 ou 1,5, já que o número de erros corresponde também a 45 questões das 90 questões da prova. Observe agora outra situação. A velocidade média de um elemento móvel também é dada por uma razão entre duas grandezas, só que nesse caso são duas grandezas de espécies diferentes, a distância percorrida e o tempo gasto. Então, obtemos a velocidade média, sim, dividindo a distância pelo tempo. A distância é 43 km dividido por duas horas. Obtemos, então, 21,5 km por hora. Quer dizer, isso significa que a cada hora o ciclista percorre 21,5 km. A velocidade média do ciclista foi de 21,5 km por hora. Dependendo da situação, é mais conveniente expressar uma razão na forma decimal, como no caso da velocidade média do ciclista. Às vezes, é melhor expressar na forma decimal do que na forma de fração. Então, dependendo do caso, nós podemos usar uma fração ou, então, podemos usar um número decimal. O que for mais conveniente. Agora, vamos ver esse subtítulo. Razões escritas na forma percentual. Além da forma fracionária e da forma decimal, a razão pode ser representada na forma percentual, com o símbolo de porcentagem. Podemos dizer que toda razão A está para B, na qual B é igual a 100, pode ser reescrita facilmente na forma percentual. Por exemplo, 30 está para 100, temos aqui uma razão na forma fracionária. Dividindo-se o numerador pelo denominador, obtemos 0,30. Temos aqui a forma decimal e podemos escrever essa razão na forma de porcentagem. 0,30 é o mesmo que 30%. Considere a situação acilícita. Para esculpir uma obra de arte em bronze, um escultor fundiu 23 kg de cobre com 2 kg de estânio. Vamos calcular o TO de cada metal nessa liga de bronze. A massa total do material é igual a soma das massas dos metais que compõem a liga, ou seja, bronze e cobre. Melhor dizendo, cobre e estânio. Quer dizer, nos 25 kg de bronze, temos 23 kg de cobre e temos 2 kg de estânio. Se temos 23 kg de cobre, isso nos dá a razão de 23 para 25. Essa razão pode ser escrita na forma percentual. 23 para 25. Se dividirmos 23 por 25, vamos obter 0,92. Que é 92%, que é 92%, ou 92%. Nos 25 kg de bronze, temos 2 kg de estânio, o que nos dá a razão de 2 para 5. Ou seja, 2 dividido por 25, obtemos 0,08. Esse número decimal é o mesmo que 8 por 100. 8 por 100 ou 8% na forma decimal. Na forma percentual. Essas informações caracterizam respectivamente os teores de cobre e de estânio na liga metálica de bronze. Cobre, 92%. Estânio, 8%. Veja agora dois casos de como nós podemos representar uma razão A para B na forma percentual. Primeiro caso, quando o consequente, em outras palavras, o denominador, é um fator natural de 100. Ou seja, ele é um divisor natural de 100. Temos aqui um meio. Se eu quero que o meu denominador seja 100, eu vou transformar, vou multiplicar o 2 por 50. Então eu levo esse denominador para 100. E se eu multipliquei o denominador por 50, eu devo multiplicar também o numerador por 50. Então fica assim, 50 sobre 100. Um meio é o mesmo que 50 sobre 100. E esse número 50 sobre 100, ou 50 por 100, é o mesmo que 50 por 100. Então, temos aqui uma razão equivalente de consequente igual a 100. Transformamos um meio, cujo consequente é 2, em 50 por 100. Nesse caso, o consequente agora é igual a 100. E facilmente, quando o denominador é 100, nós escrevemos a porcentagem. 50 por 100 é o mesmo que 50 por 100. Veja outro caso. Eu tenho a razão 4 para 5. Eu posso multiplicar 5 por 20 e obtenho 100. Ao multiplicar 5 por 20, eu devo multiplicar também o numerador por 20. 4 por 20, 80. Obtenho, então, 80 por 100. Uma razão equivalente a 4 quintos, mas de consequente igual a 100. 80 por 100 é o mesmo que 80 por 100. Agora, o que dizer se o consequente B não é um fator natural de 100? Por exemplo, 3 oitavo. 8 não é um fator natural de 100, não é um divisor de 100. O que nós fazemos, então? Dividimos o numerador pelo denominador. Dividindo 3 por 8, obtemos 0,375. Para transformar em porcentagem, multiplicamos esse valor na forma decimal por 100 e dividimos por 100. Quando multiplicamos por 100 e dividimos por 100 ao mesmo tempo, o valor não se altera. E ao fazermos isso, obtemos 37,5 sobre 100, que na forma percentual é 37,5%. Outro exemplo. 7 dozeavos. Ou a razão 7 está para 12. Quando dividimos 7 por 12, vamos obter aqui um número aproximadamente igual a 0,583. Vamos, então, multiplicar esse número por 100 e dividi-lo por 100. Quando multiplicamos por 100, a vírgula aqui, ela se desloca duas casas para a direita. Então, obtemos o número 58,3 sobre 100. Ou 58,3 por 100, que é o mesmo que 58,3 por 100. Assim, se uma razão estiver escrita na forma de fração, nós podemos escrevê-la na forma decimal. Para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. E se estiver escrita na forma decimal, de modo simples, nós precisamos apenas deslocar a vírgula duas casas para a direita e escrevemos o símbolo de porcentagem. Com isso, nós transformamos o número decimal, a representação da razão na forma decimal, numa representação na forma percentual. E se estiver escrito na forma de porcentagem, nós também podemos escrevê-lo. Escrever essa representação na forma de fração e na forma decimal. Por exemplo, 35% é o mesmo que 35 para 100, ou 35 por 100. Simplificando essa fração, obtemos, então, 35 podemos dividir por 5 dá 7, 100 por 5 dá 20. Obtemos 7 vinteavos. Temos aqui a representação de 35% na forma fracionária. E, se dividirmos 35 por 100, obtemos 0,35. Obtemos, então, a representação dessa razão percentual. 35% na forma decimal. 160 por 100. Podemos escrever assim, 160 por 100. Simplificando essa fração, vamos obter 8 quintos. Então, temos aqui a representação fracionária da expressão 160 por 100. 160 por 100 pode ser também representada na forma decimal. Podemos escrever 160 por 100 como 160 por 100. E dividindo 160 por 100, obtemos 1,60. Vejamos agora, na página 209, algumas atividades. Inicialmente, vamos ver, essa questão expressa nas formas decimal e percentual, cada uma das seguintes razões. Então, temos aqui, inicialmente, o item A. 63 para 100, ou 63 por 100. Nós podemos dizer que esse número é igual a 0,63. Quando estamos dividindo por 100, é como se a vírgula estivesse aqui, depois de 3, e ao dividir por 100, ela se desloca duas casas para a esquerda. Ficará, então, à frente do 6. E aí, colocamos um 0. Essa, então, é a representação decimal. E a representação percentual é 63, com símbolo de porcentagem. 63%. Fácil, né? O item B. Temos aqui, 11,2 por 100. Se dividirmos 11,2. Se dividirmos 11,2 por 100. A vírgula está entre o 1 e o 2. Entre o último 1 e o 2. Então, nós se deslocarmos duas casas para a esquerda. E aí, colocamos um 0. Ficará, então, 0,112. Essa é a representação decimal desse número, 11,2 por 100. E a representação percentual é 11,2 por 100. A letra C. Temos 7 para 50. Temos a razão 7 para 50. Veja que 50 é um divisor de 100. Então, nós podemos aqui, multiplicar facilmente por 2. Para obter aqui, uma fração com o denominador 100. Se multiplicamos o denominador por 2, o numerador também será multiplicado por 2. 7 vezes 2, 14. Tanto faz 7 estar para 50, como 14 estar para 100. E agora fica fácil, né? Já que o denominador é 100. Esse valor em número decimal é 0,14. Ao dividirmos 14 por 100, como se a vírgula estivesse aqui. E ela se desloca duas casas para a esquerda. Ficará à frente do número. E obtemos, então, 0,14, que é igual a 14%. Agora, vejamos o item D. 11,16 átomos. O item D, 11,16 átomos. Percebemos que 16 não é um divisor de 100. Então, como fazemos nesse caso? Vamos precisar dividir 11 por 16. Como 11 é menor, colocamos aqui 0. E 0 no quociente, acrescentamos um 0 aqui e formamos o número 110. 110 dividido por 16, aqui vamos colocar 6. 6 vezes 16. Vamos obter... 6 vezes 16, 96. Para 110, obtemos 14. 14. Para prosseguirmos a conta, acrescentamos um 0. E com isso, formamos o número 140. 140 dividido por 16, vamos colocar aqui 8. 8 vezes 16, 128, para 140, resto 12. Para prosseguirmos, acrescentamos um 0. 120 dividido por 16. 120 dividido por 16, aqui será 7. 7 vezes 16, para 120, faltam 8. Acrescentamos agora aqui um 0. 80 dividido por 16, dá 5. 5 vezes 16, 80. Para 80, resto 0. Portanto, esse número aqui, escrito na forma decimal, é 0,6.875. Se quisermos escrever esse número na forma de porcentagem. Então, é como se nós multiplicássemos esse número por 100 e dividíssemos por 100. Ao multiplicá-lo por 100, a vírgula vai se deslocar duas casas para a direita. Então, será 68,75. Por 100, que é o mesmo que 68, vírgula, 75, por cento. Veja que a vírgula aqui foi deslocada duas casas para a direita, porque multiplicamos esse número por 100, mas ao multiplicá-lo por 100 e dividir por 100, estamos conservando o mesmo valor dele. E agora temos essa razão com o denominador ou consequente 100, e aí transformamos facilmente em porcentagem, 68,75 por 100, é o mesmo que 68,75 por cento. A próxima questão, na mesma página 209, a questão 2. Os números seguintes estão escritos na forma decimal, escreva-os na forma percentual. Podemos fazer então assim, o item A, 0,42. Para escrevê-los na forma percentual, nós podemos pegar esse número, multiplicamos por 100, e dividimos ele por 100. Ao multiplicá-lo por 100, a vírgula se desloca duas casas para a direita. Então, se estava à frente do 4, ela vai ficar aqui, depois do 2. É como se ela estivesse assim, 42,0. Como depois dela é 0, não precisamos escrever a vírgula. Então, fica 42 por 100, que... Veja que poderíamos apenas deslocar a vírgula duas casas, e escrever o símbolo de porcentagem. Sem precisar, necessariamente, multiplicar por 100 e dividir por 100. Assim, no item B, podemos fazer assim. 0,08. Se deslocarmos a vírgula duas casas para a direita, ficaria 8. Portanto, 8 por 100. O item C... Temos aqui no item C, 0 vírgula 225. Podemos fazer assim. Escrevemos 225. A vírgula está a vírgula 22 entre o 0 e o 2. Deslocamos ela em duas casas. Ficará assim, 22,5. E precisamos escrever o símbolo de porcentagem. O item D... Temos... 0,015. Deslocando a vírgula duas casas para a direita, obtemos, então, 1,5%. Tanto faz 0,015. 15 milésimos, ou 1,5%. O item E... 0,1125. Deslocando a vírgula duas casas para a direita, vamos obter 11,25%. E, finalmente, o item F... 0,007, ou seja, 0,7 milésimos. Se deslocarmos a vírgula aqui, duas casas para a direita, vamos obter o valor 0,7%. Fácil, não é? A próxima questão, a questão 3. Em um dia de verão, foram coletados, em uma praia, 600 quilos de lixo. Desse total, 450 quilos eram itens de plástico. A quantidade de itens de plástico representa quantos por cento do total de lixo recolhido na praia. Então, nós podemos fazer aqui a seguinte razão. 450 quilos está para... 600 quilos. Podemos cancelar quilo com quilo. Esse zero aqui com esse zero. Então, temos aqui 45. Está para 60. Simplificando aqui essa fração. Se dividirmos o numerador por 5. Ou melhor, podemos dividir... Podemos dividir por 15. 45 por 15. 3. 3. 60 por 15. 4. E temos a fração 3, 4. 3 está para 4. Se dividirmos 3... Por 4, 13 menor. Colocamos aqui um zero. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Apresentamos, então, um zero. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, na forma decimal... Essa razão 3 está para 4... É igual a 0,75. Na forma decimal... 0,75. E aqui, nós podemos facilmente... Representar a forma de porcentagem. Deslocamos a vírgula duas casas para a direita... 75%. Portanto, do total de lixo recolhido... Que foram 600 quilos... Foram recolhidos 450 quilos... De itens que eram de plástico. E esses 450 quilos... Representam 75%... Do total de lixo recolhido. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta vídeo-aula. Fica... Como atividade proposta para casa... A questão 4... Da página 209... Do livro didático de vocês. Bons estudos. Boa sorte. Até a próxima.